Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o neocolonialismo, que foi aquele processo onde os países europeus iniciaram a ocupação e a colonização do continente africano e asiático a partir da segunda metade do século XIX. Neocolonialismo é o nome que se dá ao processo que foi responsável pela ocupação e pela colonização do continente africano e asiático a partir da segunda metade do século XIX. Esse processo está diretamente relacionado com o desenvolvimento industrial que foi alcançado pelos países europeus durante a segunda revolução industrial. Vamos lembrar que a segunda revolução industrial foi responsável por grande desenvolvimento tecnológico na segunda metade do século XIX. E com esse processo nós tivemos a formação de grandes indústrias em toda a Europa e essas grandes indústrias para dar suporte à sua expansão econômica elas viram na colonização do continente africano e asiático uma forma importante de obter novas fontes de matérias-primas e também de obter novos mercados consumidores para as mercadorias que eram produzidas por eles. O neocolonialismo foi um processo responsável por grande exploração do continente africano e asiático ao longo do século XIX e do século XX. Apesar disso, esse processo foi justificado pelos países europeus como uma missão civilizatória e o discurso dos europeus nesse período foi baseado em uma série de ideais racistas que existiam no século XIX. O discurso dos europeus ficou conhecido como a ideia do fardo do homem branco e basicamente o fardo do homem branco consistia em uma ideia onde os europeus alegavam estar levando a civilização para povos atrasados. Esses povos eram considerados pelos europeus povos selvagens. Então, o processo neocolonialista foi justificado dessa forma. Essa ideia do fardo do homem branco também, ela encontra eco no darwinismo social que foi desenvolvido no século XIX e que basicamente consiste em uma leitura incorreta da teoria da evolução das espécies que foi desenvolvida por Charles Darwin. Essas justificativas dadas pelos países europeus para poder justificar o neocolonialismo elas basicamente eram utilizadas para esconder o real interesse dos países europeus que era basicamente de promover uma intensa exploração econômica na África e na Ásia. Dando um enfoque sobre o processo de neocolonialismo na África nós podemos considerar que o primeiro grande movimento europeu no sentido de promover a ocupação do continente africano a partir do século XIX se deu a partir das intenções da Bélgica, do rei Leopoldo I em ocupar uma região na África Central. Essa região era conhecida como Congo Belga A partir da ocupação do Congo Belga pela Bélgica vai ser iniciada uma verdadeira corrida onde os países europeus vão disputar entre si o máximo de colônias possível Essa corrida pela África vai acabar levando os países europeus a organizar a Conferência de Berlim entre 1884 e 1885 A Conferência de Berlim foi organizada pela Alemanha e ela foi liderada por Otto von Bismarck que era o primeiro ministro da Alemanha e ela vai ter como intenção debater e criar regras para a ocupação do continente africano e debater outras questões de interesse comercial dos países europeus na África A partir da Conferência de Berlim, considera-se que a ocupação do continente africano foi quase que literalmente concluída Com o processo de ocupação do continente africano realizado pelos países europeus ao longo do século XIX uma série de movimentos de resistência vão acabar surgindo em todo o continente africano Esses movimentos de resistência tinham como objetivo expulsar os invasores europeus E, apesar da ocupação europeia no continente africano ter acontecido de maneira bastante desorganizada A superioridade dos armamentos e a superioridade nas tecnologias dos meios de comunicação acabou sendo extremamente importante na garantia da vitória dos europeus contra os movimentos de resistência na África A respeito dos movimentos de resistência na África A gente pode fazer alguns destaques que foram o movimento dos Menalamba, que aconteceu em Madagascar A revolta urabista, que aconteceu no Egito O movimento Madia, que se desenvolveu no Sudão E a rebelião achante, que se desenvolveu em Gana Esses são alguns exemplos de movimentos de resistência Só que, naturalmente, existiram uma série de outros movimentos em todo o continente africano Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo Se inscrever no canal E, maiores dúvidas, é só acessar os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo Espero vocês na próxima aula Até mais!